E hoje a TV Nova Morato, o grupo Morato de Comunicação, vem aqui na Arena Alegria conhecer as instalações e conferir o show bacana de Francis Lopes. Estamos aqui hoje na Arena Alegria, estamos aqui com o Charles, que é o proprietário e idealizador desse show monstro aqui na Arena Alegria. Charles, como é para você trazer um dos maiores catores de forró do Brasil, que é o Francis Lopes? É uma honra, né? É uma honra, é um prazer. E entre eles vêm outros, né? Tem surpresas pela aí, mas vem coisa grande também. Legal. Charles, para quem não conhece, é um dos donos, é o dono aqui da Arena Alegria. E é igual que ele falou, vem muitas surpresas por aí e o público pode ficar avoraçado que vem muito mais por aí, Charles? Coisa boa aí, o pessoal pode aguentar o coração, que vem muita coisa boa. Hoje a TV Nova Morato está aqui no Jardim Alegria, né? Na Arena Alegria. Uma das maiores casas de show aqui da nossa região, estamos aqui com o Thiago, que é um dos idealizadores desse grandioso show. Trouxe um dos maiores ídolos do forró, que é o Francis Lopes. Ô, Thiago, como que é trazer o Francis Lopes? Então, para trazer o Francis Lopes para a gente aqui do Jardim Alegria, é uma coisa muito grande, muito emocionante, fazer parte dessa organização do Arena Alegria, para deixar o show do Francis Lopes aqui para a Arena. Show de bola. Thiagão, Thiagão, vez que nós chegou aqui, Thiagão, ele está desempenhando o trabalho, está na segurança, está na organização. Thiagão não para. E graças a Deus, está aí, ó, esse público maravilhoso, casa lotada. E está de parabéns pela organização, Thiagão. Obrigado, obrigado, e obrigado por assistir já o evento aqui do Arena Alegria, tá? Estamos aqui com o DJ Boca, ele que é um dos DJs profissionais que toca aqui nessa casa. Como que é tocar aqui na Arena Alegria, DJ Boca? Mano, é uma satisfação muito grande, na verdade, eu e o Charles, o dono da casa, mano, que está batendo essa força para trazer os artistas para cá, né? Trazer os artistas e os pessoal da comunidade também, o forrozeiro da comunidade, mano. Muito bacana. Estamos aqui na Arena Alegria, onde vai acontecer um dos maiores shows do forró do Brasil. Francis Lopes, ele que arrasta um público imenso. E ele está ali no camarim, segurança já está por ali, sensacional. Daqui a pouco vai se apresentar aqui na Arena Alegria. Esse é o grupo Morato de comunicação, sempre chegando mais longe, sempre chegando na frente da notícia para vocês. A piscina tem músicas marcantes. Prazer muito grande estar aqui em Francisco Morato, fazer o super show aqui no Arena Alegria. Muito bom, eu queria agradecer o carinho da galera, agradecer o Charles que está nos trazendo e daqui a pouco, aliás, agora, já estamos indo para lá, vai ser forró e vaquejado até umas horas. Show de bola, esse é o Francis Lopes, como sempre, dando um show, dando um show para vocês. E vamos curtir o show do Francis Lopes, que é moral. Estamos aqui, TV Nova Morato, estamos aqui com o Repiado. Ele que é uma figura ilustre, importante aqui em Franco da Rocha e vem prescindiar esse showzão de forró. O que você está achando aí, Repiado? Ah, eu estou agora no show, o Francis Lopes arrasta a multidão, onde vai, né, mano? O Francis Lopes é um cara que, ele é cria de Franco da Rocha. Pensa num cara que a galera admira. Hoje é até o Francis Morato, está em peso a galera de Franco da Rocha. Só tenho a desejar uma felicidade nesse show aí, parabéns, o cara está estourado e a gente está aqui dando apoio para ele. É meu filho da galera! Só tem o show! Vai, 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 vai! Vamos subir aqui, vai! Vai, 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 vai! Estou aqui com esse ícone da música nordestina, Francis Lopes. Meu, vários sucessos. Estou aqui com esse cara que representa a música nordestina também, é, da nossa região, é, Trinca de Asas. Quem não já ouviu falar do Trinca de Asas, leva a nossa música para todo o Brasil aí. E, meu, me sinto até pequeno, perto desses dois caras. Meu, nunca me imaginei aqui, perto de Francis Lopes, quando a gente só via no DVD, perto desse cara aqui, Trinca de Asas. É uma satisfação muito... É uma satisfação muito, filho, meu amigo, pô. Eu vi esse cara nascer aí, 2006, 2007, ali, quando ele começou. E hoje eu estou muito feliz com o sucesso dele. Fiquei muito feliz quando ele apareceu aqui, veio aí depois de um show, terminou, veio para cá. E cantou uma comigo no palco, né? E, para a gente, foi uma felicidade muito grande. Estou muito feliz de reencontrá-lo aqui. Que está despontando muito bem aí, levando a música para a galera nordestina aqui em São Paulo. E a galera paulista, né? Meu, Brasil, é uma responsabilidade muito grande. Olha o que Francis Lopes falou dessa pessoa. É que vocês não sabem a história. A minha história começa com a ajuda do Francis Lopes, que é meu amigo coterrâneo. Hoje eu sinto o privilégio de ser amigo do Francis Lopes e ser fã do Francis Lopes, porque eu já sou fã do Francis, né? Em 2006, que a gente começou aqui na região, em Franco da Rocha, eu comecei a participar dos festivais. E a gente ganhou, eu ganhei a medalha de revelação de novos talentos aqui em Franco da Rocha. E aí eu liguei para o Francis, não liguei, mandei e-mail para o Francis na época. E aí eu pedi um, o playback dele, volume 12. Prontamente, o Francis Lopes me atendeu. E aí começa a minha história na música aqui em São Paulo. Começa com o playback do Francis Lopes, volume 12. Música